Saudade que toma, que toma, que toma porra de mim Inunidade, remosto, nem raiva, nem ódio da vida do fim Casando na igreja, não vai ser perdurado Só existe na minha cabeça, nós dois tocando piado Nossa vida no lado, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo assim na vida inteira Eu queira vai nascendo e trabalhando que eu tô em Arari para derrubar os cais Ainda sinto o gosto do teu beijo Me avaguei Eu sinto mais e não sai que eu chego E tu é que noivo não sai Eu tentei, tentei me lembrar Mas só sei te amar e te amar Eu quero ouvir vocês Atenção ali Feche mandando a nossa senhora Diz o que eu não vi Ele é esquecer Se amor foi lá da puta E sofre e mandando Bate, bate e machuca Ele é esquecer Se amor foi lá da puta E sofre e mandando Bate, bate e machuca Ele é esquecer E sofre e se bater Boa noite, minha mãe Ainda que eu não vi Caramba, toma uma Bebe Ainda que eu não vi Ainda que eu não vi Ainda que eu não vi Você tem que entrar Se não for você me fazer voltar Você tem que entender Não há razão nenhuma pra dizer Eu não vou mais abrir a porta pra você entrar E vou te dizer porquê Eu não vou fechar as botas no meu coração Eu não tenho mais espaço pra dizer que são Eu não vou mais voltar, não vou voltar, não Depois de tudo isso que você me fez Não tem de ver no ar, não tem de ser de vez Não vou deixar você brincar, você não vai me enganar É assim nunca mais Vem me ouvir falar de nós dois Me senta que eu lembro como foi Eu sempre vai chorar por amor Você não vai dormir direito Aposto o que você quiser E nada do que você fizer Vou te fazer esquecer de mim Eu não vou mais voltar, não vou voltar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar, não vou mais voltar Ninguém está aqui Ninguém está aqui Sem você Ninguém está aqui Porque é mais lindo E vontade De ter você Ser só seu voto Sobre a mesa E eu não resisti Vou sair de ver agora Vou voltar a viver Sem você E eu não resisti E você Eu não resisti E eu não resisti Vou ficar em ver agora Vou parar a viver Se você Ninguém está aqui E não esquece Só seu voto E eu não resisti De ter você De ter você Diretor Luz Só de você E eu resisti Afanxinada, quando eu te esquecer Vou sair de ver agora Vou voltar a viver mais sem você E na vida eu consigo ficar sem graça Como um dia sem sol Vou sair de ver agora Vou voltar a viver mais sem você Nada, nada, nada Vou voltar a viver mais sem você Dizem que eu sou louca E eu sou louca de verdade